Fala galera, tudo bom com vocês? Então gente, pra quem não sabe Eu vou fazer outra série De Robox, tá bom? E agora Vamos lá Que hoje eu vou fazer Um vídeo Pra vocês De carro, galera De carro, então eu vou aqui Entrar aqui Esperar carregar A gente vai ter um vídeo Novo agora E agora Eu tenho que procurar a minha loja, gente De carro Nossa, não faço ideia Que assim, gente Minha loja ainda não está toda construída Só que algumas peças Nossa, o meu boneco demora demais Para entrar Agora eu não faço ideia Onde é que está a minha loja Eu acho que a minha loja está lá Eu acho que isso é da minha loja Eu acho que isso é da minha loja Nossa, travou muito ali Ou será que não Não, não, não está no meu nome aqui Meu nome é Patrício Eu sou mesmo um ator do meu pai Ah, eu achei isso aqui Ah, eu achei isso aqui, ó Paratriz Ah, vacilei, não é minha loja Olha a loja desse cara aí Mano, eu faço ideia Ah, eu acho que a minha loja aqui Achei até dali, acho que até dali ó, e eu tô comprando por um carro né, acho que não, ai 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 velho, caraca, mas cadê minha loja? Também não é essa, velho, ai, 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 ai. Como é que eu vou pegar minha, como é que eu vou pegar minha própria loja? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Tchau, tchau. Não, não, não. 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 Não, não.